Bom, e o anúncio do novo fechamento de BH preocupa os setores que acumulam prejuízos desde o início da pandemia no mês de março do ano passado. Olha só. Não queremos entrar na situação de índice de transmissão, de leitos. Isso a Prefeitura sabe muito bem o que fazer. Ela tem que ver uma alternativa para a população de Belo Horizonte e para os comerciantes, porque a partir de janeiro não tem mais a suspensão dos funcionários, o incentivo do governo, não tem mais o auxílio emergencial. O comércio não está aumentando a transmissão do vírus. A Prefeitura entenda que nós não podemos fechar mais, não temos condições, não tem como ajuda federal, não tem dinheiro, não temos mais vendas suficientes para manter que seja 10, 15, 20 dias ou 30 dias o comércio fechado. O dinheiro dos comerciantes não vale? As milhares de famílias empregadas pelos comerciantes, será que o dinheiro deles vale menos do que o dinheiro da Prefeitura? Tem que lembrar que os bares e restaurantes ficaram abertos dois meses e os índices não subiram. A eleição levou os índices lá para cima. E desde 7 de dezembro não é permitido vender bebida alcoólica. E aí eu pergunto, os índices pararam de subir? A culpa realmente é dos bares e restaurantes? É preciso responsabilizar quem realmente tem culpa. Pois é, vocês viram aí a reclamação dos comerciantes, no geral, que se preocupam, né, porque desde março de 2020 eles já vêm acumulando prejuízos e agora pela frente essa incerteza, né? Então também é legítimo, né, de todos os lados. Bom, e agora você...